brigou o boi cansou e entrou dentro do tanque estava ele e os dois funcionários dele um retornou até a casa que fica nessa direção aqui assim retornou pra casa pra pegar pra poder pegar uma corda para laçar o boi para tirar de dentro dessa barragem então o que acontece ele decidiu entrar dentro do tanque amontado a cavalo esse tanque aqui a gente não chama barragem outros tanques ele decidiu entrar para tocar o boi tocar o boi daqui de dentro da barragem pra fora ao chegar e entrar montado com um cavalo dentro da barragem aqui vocês estão vendo a barreira do tanque com a altura que é é um tanque bem fundo o tanque é fundo aqui isso aqui aberto e tratou ele entrou montado aqui chegou entrou a montada cavalo o boi foi deu uma cabeçada no cavalo se jogou no cavalo ao se jogar no cavalo ele já tava um senhor de idade ao se jogar no no cavalo o cavalo ele escorregou de cima do cavalo e caiu dentro da água no que caiu o boi bateu a cabeça nele jogou ele pra baixo então ele ficou nessa luta e tinha um outro rapaz com ele que é o funcionário o outro tinha saído para pegar a corda tentou dar o socorro né dar o socorro a ele e começou se afogando também e aí terminou ele e não há óbito então ele faleceu aqui dentro desse tanque quando o outro chegou ainda viu ele ainda subiu e voltou assim após ele afundar e não retornar mais pra cima na água o boi foi saldo e dentro da água tranquilamente caminhando é uma coisa que vai